Fala galera, beleza? RB Guys na área, sabadão, começando cedinho aqui mais um dia de trabalho na nossa Chevrolet Style Line no 1952 e a meta de hoje é fazer a troca do óleo do diferencial. Esse óleo eu acho que nunca foi trocado nos últimos 15 ou 20 anos, então eu preciso fazer uma troca nele urgente e a ideia dessa troca é por quê? Primeiro porque ele está vazando, segundo para botar óleo novo, para dar uma limpada ali e terceiro porque eu quero tirar fora o diferencial com o cardan para pintar ele fora do carro. Então eu quero aproveitar para fazer a troca do óleo agora, ver se não vai vazar nada e aí depois fazer a pintura e no futuro próximo aí, depois o carro começar a rodar, já trocar o óleo na sequência também para usar esse óleo para dar uma limpada. Então eu já abri o diferencial, já limpei ali, até eu dei uma lixada ali e já vou mostrar para vocês como é que ele está e vou mostrar o passo a passo da troca do óleo e também como fazer a junta em casa usando aí papel de junta. Aqui então o diferencial que eu abri, ele está aí ó, já está limpo, mas foi bastante complexinho de limpar, principalmente aqui embaixo do carro. Primeiro eu vim com uma espátula, raspei, raspei tudo que tinha aqui em volta de junta, depois peguei uma lixinha 150, lixei tudo, cada cantinho, depois peguei um thinner e passei thinner em tudo para limpar ó, para deixar o máximo, o máximo limpinho. Ainda tem um pouquinho de óleo babando aqui até ó, limpar aqui. Agora eu vou passar mais um desengraxante e para poder colocar a junta e a cola de junta e já vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Como esse diferencial é o original do carro, né, então não tem junta pronta para ele, eu comprei esse papel de junta, ele é bem grossinho, o nome é velumóide e comprei aqui um silicone de alta temperatura também, siliconezinho de alta temperatura, que aí eu vou colocar silicone, junta e silicone, tá? Tem um amigo que trabalha só com carro antigo, só com V8 e ele me indicou para fazer a sequência que dá bem certinho. Estou com óleo comprado aqui, ó, esse diferencial vai óleo 90, então eu já comprei, só tinha essa marca antes que alguém rencione da marca, só tinha essa. Mas eu vou colocar por enquanto só para limpar mesmo, daqui mais uns meses eu já quero trocar de novo. Agora eu vou mostrar para vocês ali a tampa do diferencial. Então o diferencial está aqui também, eu já dei um banho químico nela, olha só, ela está limpíssima. Já passei também aqui uma lixinha, passei escova de aço aqui na volta, em toda a volta. Agora eu vou também passar mais um pouquinho de tina nela para desengraxar bem. Depois o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o papel da junta, vou abrir aqui em cima da mesa, vou largar a tampa em cima, fazer o contorno dos furos bem certinho e cortar ela em volta. Depois marcar para cortar aqui no meio para deixar ela padrão e pronto para instalar. Ó, larguei a tampa em cima da junta, agora é só passar uma canetinha em volta. O problema é fazer os furinhos. Os furinhos os cara usam tipo um marteletezinho que eles botam aqui e batem, mas eu vou ter que arrumar alguma coisa para fazer esses cortes para ficar bacaninha. Então vamos cortar. Tá aí ó, prontinha a minha junta, sabe o que eu fiz? Para poder fazer os furinhos eu peguei um bitzinho 6,5, fiz ali uma, esmerilhei a pontinha dele ali ó, para ele ficar mais afiado e peguei o martelinho, bati e fiz aí ó, todos os buraquinhos bem certinho aí para poder colocar os parafusos. Agora então é só passar cola aqui, passar cola no diferencial e colar a junta e botar óleo, né? Tampo do diferencial no lugar, aqui em cima saiu um pouquinho de cola a mais, mas daqui a pouco eu já posso tirar com estilete, segundo a própria orientação da cola. A junta ficou um pouquinho mais folgada aqui, mas não dá nada. O negócio só que me deixou preocupado é que teve vários, acho que teve uns 4 ou 5 parafusos que eles estão sem rosca. Eu não tinha reparado nisso quando eu tirei. Para minha sorte os de baixo aqui ó, esses 3, esse aqui tem, esses 4 aqui estão com rosca. Esse aqui já está sem rosca, mas deu para dar um aperto. Esse aqui está completamente sem rosca. Ó, eu giro ele com a mão se eu quiser. Esse aqui, deixa eu lembrar, esse aqui deu um aperto, esse aqui deu, esse aqui não deu. Esse aqui deu, acho que esse aqui não deu também. Mas vamos ver. É um teste na verdade, esse diferencial ele já estava vazando, estava vazando bem aqui, padrão, né? Então eu botei a junta, botei bastante cola dos dois lados e vamos torcer, vamos torcer para que não vaze. Se vazar, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, vou deixar assim vazando por enquanto e outra hora eu mexo. A ideia de eu estar fazendo esse reparo agora é porque eu pretendo tirar esse diferencial com o cardan inteiro ali para poder estar pintando ele fora do carro. Chegou a hora, então vamos colocar o óleo ali no diferencial, torcer para não vazar, torcer para que eu tenha feito tudo certinho. Só vou ter que arrumar um funil e uma mangueirinha. Eu acho que eu vou usar aqui, eu uso no Fusca para trocar o óleo, para poder colocar o óleo certinho ali e não derramar. Música Música Pô, demorei quase 15 minutos para colocar, realmente trabalhar sem as ferramentas adequadas é complicado. Esse meu funil ele é muito pequenininho e esse óleo puta grosso né, então demorou bastante aí para descer todo o óleo. Eu acho que foi tipo um litro e sete, quase dois, foi quase dois litros de óleo. Eu acho que aqui deve ter uns 200, 300 ml de óleo nesse aqui que sobrou. Então já sequei ali, aparentemente não estou vendo o vazamento. Aqui a junta parece que está levemente babadinha, mas não está pingando nem nada né. Mas isso aí só vamos saber amanhã. Vou até botar um paninho aqui, eu fiz uma sujeirada aqui, está tudo sujo. Vou ter que depois passar o dia todo esfregando para tirar esse óleo grosso daqui desse chão. Mas então, está aí, espero que não vaze, e se vazar que vaze bem pouquinho. Porque eu não pretendo mexer nisso tão cedo agora. Porque a ideia é tirar fora. Aqui ó, vou soltar aqui. Soltar lá na frente, o cardanho já está solto né, o carro está sem motor. E eu vou puxar o diferencial e o cardanho para fora para pintar ele. Então, depois que eu tirar ele para fora, vou pintar. Aí depois, quando eu colocar de novo, se estiver vazando muito aí, mais para frente eu faço a troca daí. Até é bom deixar esse óleo aí para dar uma limpada, porque o óleo que estava aí estava muito, muito sujo. Mas é isso aí. Dando sequência aqui então, agora chegou a hora da verdade. Vamos dar uma olhada ali para ver se vazou o óleo do diferencial. Bom, olhando aqui, não vejo nada. Ó, sequinho. A junta, deixa eu ajustar o meu LED aqui, ele está oscilando. Mas tipo, a junta ali dá para ver que ela babou. Aqui tem uma micro gota. Eu acho que não é óleo, mas eu acho que não é óleo isso aqui. Isso aqui acho que é umidade mesmo. Mas não tem marca de vazamento. Dá para ver que a junta, aqui olhando a junta para fora, A junta está toda úmida esse pedacinho, que ficou de excesso aí. Mas eu não vejo nada de vazamento. Aqui esse escorrido é o que escorreu aqui do bujão, né? Mas fora isso, está sequinho. Show de bola então. Acho que a missão foi concluída com sucesso. Missão aí, então, concluída. O óleo do diferencial trocado, juntinha, feita aí em casa. Lembrando que eu usei o velo mod para fazer. Coloquei cola nas duas partes do diferencial, na carcaça e na tampa. Então, se alguém for fazer aí no seu carro, essa é a receita. Vocês viram aí que deu certo. Próximo passo agora, então, é desmontar. Para soltar os amortecedores e os feixes de mola e tirar fora aí o cardan e o diferencial para pintar. Então, se você não está inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E se gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho